Tudo bem, pessoal? Eu sou a Cris da Sinas Trailer e neste vídeo vou apresentar para vocês um motorhome fabricado pela empresa Scheid, empresa Key de São Leopoldo no Rio Grande do Sul, que já está há muitos anos no mercado. Ele é o modelo Conquest Júnior sobre um chassi do meu Sprinter 416, ano 2020, montagem 2021, com somente 24 mil quilômetros rodados. Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para vocês receberem em primeira mão todas as novidades e também compartilhar ele com seus amigos, vá que alguém esteja procurando assim um outro, vocês ajudam eles, né? Vamos lá que eu tenho certeza que vocês também vão gostar desse daqui, vamos? Motorhome Scheid com um Quest Júnior, fabricado então sobre um chassi do meu Sprinter 416, ano 2019, montagem 2020, veículo com capacidade para três pessoas dormirem, equipado com todo de rolo elétrico, degrau auxiliar, botijão de gás. Temos televisor na parte externa, cozinha externa, com fuma numa boca, temos lava e secar, Electrolux Mini Duo, câmera de ré, aqui atrás temos ainda o estepe dele, uma grande tulha traseira, duas cadeiras, mangueira, cabo de luz, bombona para água mineral, equipado com inversor TecnoMaster, conversor, duas baterias para a casa, aquecedor de água RINAI com painel digital, veículo rodado simples, tração traseira, que esse é o padrão da Sprinter da Mercedes, painéis solares que auxiliam em carregar as baterias da casa, e agora então vou apresentar o interior para vocês. Então aqui é a parte interna, a Sprinter ela é um modelo high-tech com os controles no volante, né pessoal? A tela aí da câmera de ré, embutida, kit multimídia, bancos em couro personalizados da Scheide, veículo com 24 mil quilômetros rodados, estado de novo muito bem conservado. Acomodação então pessoal para três pessoas, temos o DINETIC que transforma em uma cama de solteiro, aqui embaixo temos um subwoofer, um home sitter, DVD, temos aqui o painel com controle do nível de tanques, para abrir e fechar todo, ligar os LEDs, bomba de água mineral e também a bomba para água quente e fria, temos aqui, temos aqui uma cristaleira iluminada, televisor, tela mosquiteiro na porta de entrada, janelas nacionais pessoal, porém todas elas com tela blackout e tela mosquiteiro, temos uma sanca iluminada aqui, parte da cozinha então, fogão cooktop com duas bocas, um refrigerador consul de 120 litros, temos micro-ondas, temos um exaustor aqui sobre o fogão, ó, baixou a tampa, temos uma área de suporte aqui maior na cozinha, torneiro então para água mineral, torneiro a monocomando, com água quente e fria, ao fundo do veículo temos o quarto de casal, a cama ela tem 1,28m de largura por 1,82m de comprimento, televisor aqui também, ar-condicionado split, climatizador de ambiente, bons armários aqui no quarto também, com gavetas, todo pequeno espaço aqui, ele foi muito bem aproveitado, temos mais aqui um pequeno armário ao lado do banheiro, e o banheiro então, pessoal, ele é aquele sistema que a porta do lavabo, ele fecha e transforma o quarto numa suíte, esse modelo aqui de banheiro também, ele ainda possibilita a gente abrir mais essa lateral aqui, ampliando o espaço de circulação, facilitando, e em mármore sanitário fixo, todo o banheiro decorado aí com pastilhas, clara boia, um grande espelho, temos aqui a antena para canais abertos, e em frente ao banheiro, então temos o box, todo ele em fibra, com uma clara boia aqui, com um sistema de exaustão e ventilação também, porta em acrílico, fecha aqui o box, então, veículo compacto, habilitação B, em estado de novo, muito bem cuidado, muito bem decorado, e está em exposição aqui na nossa empresa, o descritivo completo dele, pessoal, está abaixo do vídeo, e vocês, se tiverem alguma dúvida, se tiverem interessado, podem entrar em contato conosco, pelos telefones que estão aparecendo, aqui na tela, capricho também dos proprietários, com o tapete em todo ele, para proteger o piso, para quem vai, gosta de frequentar em locais de frio, traz aquela sensação de aconchego, e é isso, pessoal, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau! Música Música